Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo o lançamento das novas cédulas de 10 e de 20 reais. Acompanhe a cerimônia que começa neste momento na sede do Banco Central em Brasília. Boa tarde a todos. Sr. Presidente Alexandre Tumbini, Sr. Diretor Altamir Lopes, Sr. Presidente da Casa da Morera do Brasil, demais autoridades presentes a esta cerimônia, senhoras e senhores, boa tarde. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao projeto da 2ª Família do Real, com o lançamento das notas de 10 e 20 reais. A partir de hoje, estarão entrando em circulação, em um primeiro momento, o quantitativo de 116 milhões de cédulas de 10 reais e 116 milhões de cédulas de 20 reais, totalizando, em valor financeiro, 3,4 bilhões de reais. As cédulas deverão estar disponíveis em todas as capitais do Brasil em até 48 horas e, nos dias que se seguirem, estarão chegando às demais cidades do país. As pessoas presentes nesta cerimônia terão a oportunidade de obter as novas cédulas em um guichê de troca localizado aqui na entrada do auditório. Da mesma forma, haverá guichês de troca nas novas representações regionais do Banco Central, logo após o encerramento desta cerimônia. Para a divulgação das características das notas de 50 e 100 reais da 2ª Família, a área de comunicação do Banco programou diversas ações, desde a veiculação de anúncios educativos em TV até a distribuição de material impresso e produção de filmes de treinamento. Como será mostrado mais adiante nesta cerimônia, as novas notas contêm elementos de segurança que permitem ao público identificar com facilidade as cédulas verdadeiras. É importante que a população faça a sua parte, aprendendo a verificar sempre a autenticidade das notas que recebe, uma vez que o dinheiro é o meio de pagamento básico utilizado por 100% dos brasileiros. Nos últimos 18 anos, passamos de 8 para 26 cédulas per capita, o que demonstra bem a importância crescente do uso das notas em nosso país. Por isso, é bem razoável esperar que cada brasileiro conheça e cuide do seu dinheiro, que remunera e faz parte das realizações materiais do trabalhador. Neste momento, gostaria de fazer um reconhecimento público às equipes técnicas do Banco Central do Brasil e da Casa da Moeda do Brasil, diretamente envolvidas neste projeto, que perseveraram e materializaram nas novas cédulas as diretrizes da alta direção, visando a modernização do nosso dinheiro. Neste trabalho de equipe, a sinergia permitiu que o resultado final fosse superior à soma dos talentos individuais. Mas, além do projeto, é relevante destacar o trabalho de servidores desta organização, bem como do custodiante Banco do Brasil, que permitirá a entrada em circulação em todo o país das novas notas, gerenciando uma complexa logística que envolve, sobretudo, alta segurança. Fazendo parte disso tudo, também está esta cerimônia e os esforços que seguirão para levar informações ao público sobre as características das novas notas, um dos pilares da manutenção da confiança na nossa moeda. Mais uma vez, nossos cumprimentos a todos os servidores da Casa que trabalharam para este dia se tornar-se realidade, e, em especial, a alta direção que sempre apoia esses trabalhos todos realizados na nossa área. Muito obrigado. A seguir, ouviremos o senhor Francisco de Assis Leme Franco. Excelentíssimo senhor, presidente do Banco Central do Brasil, ministro Alexandre Tombini, Excelentíssimo senhor, diretor de administração do Banco Central, doutor Atomir Lopes, Excelentíssimo senhor, João Sidney Figueiredo, chefe do departamento do meio circulante do Banco Central, demais autoridades e convidados. A Casa da Moeda do Brasil tem enorme satisfação em participar do lançamento das novas cédulas de R$ 20,10. Na concepção da nova família de cédulas, participaram os funcionários da Casa da Moeda, junto com os servidores do Banco Central. O processo artístico passou por vários estudos e análise de layouts, do tamanho das figuras e de localização dos itens de segurança. O papel é mais sofisticado e os tamanhos diferem para cada valor, para facilitar a identificação por deficientes visuais e dificultar a tentativa de falsificação por lavagem química. Essas novas cédulas, com mais qualidade, variedade de cores e mais seguras para o cidadão, só estão sendo produzidas porque a Casa da Moeda adquiriu e instalou, nos últimos anos, máquinas de alta complexidade. Cada nova cédula leva, em média, 12 dias para ficar pronta, desde o início da operação até a fase final, que é a numeração. Com os novos equipamentos, é possível fabricar 10 mil folhas por hora, 2 mil a mais que nos equipamentos antigos. Este ano, fabricaremos 4 bilhões de cédulas, somando-se à fabricação de cédulas brasileiras e para o exterior. No novo processo produtivo, será implementado um sistema denominado AquaSaving, com reuso de 90% da solução de limpeza da produção de cédulas, trazendo benefícios ambientais, racionalizando o uso de recursos e combatendo o desperdício. Acreditando na importância da transparência em suas atividades, a Casa da Moeda passou a disponibilizar um serviço de ouvidoria e, a partir de agosto, dará início a um programa de visitas mensais, denominado Conheça a Casa da Moeda, que permitirá ao cidadão brasileiro conhecer o processo de fabricação das nossas cédulas. Os interessados podem se inscrever no portal da Casa da Moeda, pela internet. Além das cédulas, há vários outros produtos de segurança, como passaporte com chips, selos fiscais rastreáveis, cartões de telefonia, bilhetes de metrô, selos fiscais e postais. A Casa da Moeda vem investindo em diversas áreas, a fim de ser uma empresa sustentável e lucrativa, contribuindo para o fortalecimento da posição de destaque do Brasil no cenário mundial. Com mais de 300 anos de existência, orgulha-se de ser uma referência em sua atividade fim, modernizando-se continuamente para corresponder às expectativas da sociedade brasileira. Muito obrigado. Dando continuidade a esta solenidade, convidamos o senhor Altamir Lopes para fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente do Banco Central do Brasil, ministro Alexandre Tombini, excelentíssimo senhor Francisco Franco, presidente da Casa da Moeda do Brasil, meu caro João Sidney, chefe do Departamento Meio Circulante, caros diretores Sidney, Luiz Avazu, Luiz Feltrin, senhor secretário executivo, Geraldo Magela, senhor procurador-geral do Banco Central, Isaac Sidney, demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores convidados, caros colegas aqui presentes, também nas suas estações de trabalho, nas várias regionais do Banco Central. Eu gostaria inicialmente de fazer um agradecimento especial à equipe do DEMAP, liderada pelo Antônio Carlos, que nos proporcionou esse espaço em tempo recorde, de tal forma que pudéssemos realizar esse evento aqui nesse espaço. Quero agradecer também a todos aqueles que contribuíram ao longo do tempo e continuam contribuindo para o sucesso desse projeto de implementação da segunda família do Real. Senhoras e senhores, como sabemos, cabe ao Banco Central a missão de assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Cumprindo essa missão, o Banco Central contribui de forma decisiva para a estabilidade macroeconômica, para o estímulo aos investimentos e ao crescimento em benefício do conjunto da sociedade. No entanto, me atrevo a dizer que a tarefa de garantir o suprimento adequado de numerário à população faz o Banco Central mais presente na vida concreta e cotidiana de cada cidadão brasileiro. O controle e o permanente acompanhamento da quantidade de cédulas e moedas emitidas, o zelo constante pela sua qualidade e a capacidade de distribuí-la nos montantes necessários em todos os cantos dos investimentos do país é um trabalho árduo, porém imensamente gratificante, executado pelo Banco Central, especificamente pelo Messir, em parceria com a Casa da Moeda e, sem dúvida, também em parceria com o nosso custodiante. É nesse contexto que se inclui o processo de modernização do meio circulante brasileiro, que se iniciou com as novas cédulas de R$ 50 e R$ 100 da segunda família e ao qual damos prosseguimento hoje com o lançamento das notas de R$ 10 e de R$ 20, e que prosseguirá no próximo ano com o lançamento das novas notas de R$ 2 e R$ 5. Essa modernização é também uma ação de responsabilidade social do Banco Central. É nossa responsabilidade, como autoridade emissora, manter o elevado padrão de qualidade das cédulas em circulação e, com isso, minimizar as falsificações. Embora o momento atual de falsificação seja pequeno, é preciso reconhecer que, para o cidadão comum, receber uma nota falsa representa, certamente, prejuízo em seu orçamento. Assim, é dever da autoridade emissora oferecer os mecanismos para que a própria população tenha condições de verificar a autenticidade do seu dinheiro de forma simples e segura. O design das novas cédulas é resultado do trabalho conjunto do Banco Central e da Casa da Moeda em busca de uma configuração que permitisse o redesenho e a inclusão dos novos e modernos recursos e elementos de segurança sem perder a identidade visual do real. Assim, as novas notas guardam semelhança visual com as antigas, o que facilita o seu pronto reconhecimento pelo público. Foram mantidos os temas das cédulas, isto é, a figura da República e os animais, a arara, na de R$ 10,00 e o mico leão dourado, na de R$ 20,00. Os elementos de segurança definidos para as novas cédulas permitem fácil e rápida verificação por parte do público. As novas notas também contêm dispositivos capazes de permitir o reconhecimento pelos mais variados equipamentos automáticos de processamento de cédulas hoje instalados no país, como caixas eletrônicos, máquinas de vendas automáticas, etc. A maior novidade destas cédulas de R$ 10,00 e R$ 20,00 é o número que muda de cor. O numeral principal da nota, no canto superior direito, constitui um elemento de segurança de rápida e fácil verificação. Ao movimentar a nota, a cor do numeral se alterna entre o azul e o verde. Ao mesmo tempo, uma barra brilhante parece rolar para cima e para baixo dentro do número. Este novo elemento de segurança só está presente nas novas notas de R$ 10,00 e R$ 20,00. Outros itens de segurança já presentes nas notas de R$ 50,00 e R$ 100,00 da segunda família do Real também podem ser verificados nestas novas notas como a marca d'água que ganhou posição de destaque e um desenho personalizado do animal de cada nota. O número escondido, numeral que fica visível quando a nota é colocada na posição horizontal na altura dos olhos, o quebra-cabeças, a área impressa em ambos os lados que, quando vista contra a luz, revela o valor da cédula. Com o lançamento das notas de R$ 2,00 e R$ 5,00 previsto para o próximo ano, temos a convicção de que o projeto da segunda família do Real terá cumprido seu objetivo. Uma família de cédulas moderna, segura e de simples verificação. À população, pedimos que continue aprimorando a conservação e o cuidado com seu dinheiro. Evite amassá-lo, não risque, não rasgue. E, principalmente, assim como se tem o hábito de conferir o valor das notas, confira também os seus elementos de segurança. São gestos simples de cidadania que contribuem decisivamente para a melhoria do meio circulante e para a imagem do país. Muito obrigado. Ouviremos agora o excelentíssimo senhor Alexandre Tombini. Boa tarde a todos. Queria saudar as autoridades aqui presentes. Presidente da Casa da Moeda, Francisco Assis Leme Franco, colega, amigo do setor público, a subprocuradora geral da República, doutora Raquel Dodge, que aqui se faz presente, os colegas diretores do Banco Central, diretor Altamir, doutor Luiz Pereira, diretor Cid, diretor Luiz Edson Feltrin, ao secretário executivo do Banco Central, Geraldo Magela, ao procurador geral, doutor Isaac, aos demais colegas, chefes de unidade, aqui representados pelo doutor João de Sidney, que compõe a mesa, chefe do meio circulante, que apresenta os nossos chefes. Queria cumprimentar também os outros colegas que nos acompanham, tanto aqui na sede quanto nas regionais, por meio eletrônico. Cumprimentar os colegas da indústria que aqui se fazem presente, os colegas do Banco do Brasil, os profissionais da imprensa. Dizer que o dia de hoje é um dia especial, é com satisfação que aqui estamos para lançar as novas cédulas de 10 e 20 reais, dando assim sequência, como disse o diretor Altamir e o João Sidney, dando sequência à segunda família de cédulas do Real. Queria também me juntar aos meus colegas e agradecer, em especial, ao presidente da Casa da Moeda e sua equipe pelo trabalho, assim como parabenizar os funcionários do Banco Central, liderados pelo diretor Altamir e pelo chefe do Departamento do Meio Circulante, que se empenharam neste importante trabalho que aqui apresentamos no dia de hoje para o Brasil, para a sociedade brasileira. No início deste mês, celebramos os 18 anos desta moeda do Real. Durante todo este tempo, as cédulas brasileiras têm exercido exemplarmente seu papel, ajudando a consolidar a imagem de um padrão monetário estável de uma nação com sólidos fundamentos econômicos. A propósito, são esses sólidos fundamentos que permitem estarmos hoje lançando novas versões da cédula de mesmo valor, fato impensável naqueles anos que precederam a adoção da nova moeda do Real. O Banco Central, no âmbito de suas atribuições, tem a responsabilidade de zelar pela qualidade e segurança do nosso dinheiro físico. E, por isso, uma das principais características dessa nova família é a incorporação de novos e modernos componentes de segurança, como apresentamos e apresentaremos em mais detalhe logo após esta fala. As novas notas de R$ 10 e R$ 20 passarão a circular a partir de hoje. e o processo de substituição será gradativo. Isto é, as novas notas vão substituir as antigas à medida que estas forem sendo recolhidas pelo Banco Central do Brasil em decorrência do desgaste natural. Isso significa que não haverá transtornos para a população, já que as duas famílias conviverão harmonicamente em circulação por prazo indefinido. Em 2013, como foi dito, completaremos a segunda família com o lançamento das novas cédulas de R$ 2,00 e R$ 5,00. Assim, além de maior segurança para o dinheiro brasileiro, passaremos a garantir maior acessibilidade aos deficientes visuais, já que as notas da segunda família oferecem um mecanismo mais eficiente de reconhecimento pela diferenciação de tamanhos por valor. ao promover essa atualização tecnológica das nossas cédulas, o Banco Central e a Casa da Moeda cumprem seu papel, no caso do Banco Central, seu papel de autoridade emissora, agindo preventivamente com o objetivo de garantir que o nosso dinheiro continue seguro ao longo dos próximos anos e a altura do patamar econômico alcançado pelo país. Senhoras e senhores, neste contexto de lançamento das duas novas notas de R$ 10 e R$ 20,00, gostaria de aproveitar a oportunidade para falar brevemente sobre as perspectivas para a economia brasileira. O crescimento econômico do país irá se acelerar ao longo dos próximos trimestres. De acordo com estimativas dos próprios participantes de mercado, no final de 2012 e início de 2013, o Brasil estará crescendo em torno de 4% em termos anualizados. Ainda de acordo com esses analistas, o Brasil crescerá acima de 4,5% no primeiro semestre de 2013, na comparação com o igual período deste ano de 2012. As projeções do Fundo Monetário Internacional, recentemente divulgadas, apontam para o crescimento da economia brasileira de 4,6% em 2013. Essa perspectiva de aceleração do crescimento se ampara essencialmente em dois conjuntos de fatores. Primeiro, a base, renda e emprego. temos esses fundamentos sólidos que garantem a sustentação da demanda doméstica. A economia brasileira continua gerando empregos e ampliando a renda do trabalhador. Nos últimos 12 meses, foram criados quase 1 milhão e 200 mil novos postos de trabalho. A taxa de desemprego está em nível historicamente baixo. A renda real do trabalho em ascensão cresceu 3,2% nos últimos 12 meses, entre outros fatores em decorrência da queda da inflação. E, dessa forma, temos uma massa salarial real que cresce na ordem de 5,1% nos últimos 12 meses. Em segundo lugar, o custo do dinheiro e preços cadentes. Temos impulsos monetários e fiscais já introduzidos, cujos efeitos ainda não se manifestaram plenamente na economia brasileira. O Banco Central já reduziu em 450 pontos a taxa básica de juros da economia e flexibilizou as regras dos recolhimentos compulsórios, liberando em torno de R$ 60 bilhões desde o final do ano passado, melhorando, assim, as condições de liquidez da economia brasileira. As taxas de juros aos tomadores finais de crédito e os spreads bancários também estão em queda. Isso representa melhores condições de financiamento e refinanciamento para famílias e empresas no país. Esse movimento, combinado à queda da inflação que contribui para elevar o ganho real dos salários, permite uma reorganização do balanço das famílias e, com isso, já há sinais de redução da inadimplência. As informações preliminares do mês de junho já mostram redução do nível de atraso superior a 90 dias. Essa que é o indicador tradicional de inadimplência no país. E também apresentam redução ainda mais acentuada no nível de atrasos entre 15 e 90 dias, que é um dos principais indicadores antecedentes do nível de inadimplência. Esse cenário abre espaço para a realização de novas contratações em condições melhores de custo e prazo e, consequentemente, para a manutenção de uma expansão moderada do crédito, que representa também mais um fator de sustentação da demanda no país. No âmbito fiscal, diversas iniciativas resultadas da desoneração do custo de produção e de estímulos ao investimento foram adotadas. Como mencionei há pouco, os estímulos já introduzidos ainda não se manifestaram plenamente sobre a atividade no país. Tradicionalmente, sabemos que os efeitos das ações de política monetária se manifestam com defasagens. Mas, em um ambiente internacional adverso como o atual, que tem afetado a confiança de empresários, comércio externo e as condições de financiamento dos mercados internacionais, os canais de transmissão dessas políticas não têm operado em sua plenitude e, aparentemente, as defasagens têm sido maiores do que em situações de normalidade. Apesar desse retardo, a economia já vem parcialmente respondendo aos estímulos introduzidos e essa resposta tende a se intensificar ao longo do ano. Por isso, a perspectiva para os próximos trimestres é de aceleração do crescimento. Olhando pela ótica da oferta da economia, nós vemos a indústria, nesse segundo semestre, inicia o período com estoques em níveis mais adequados, mais baixos, após um processo de ajuste que se iniciou em meados de 2011. Por isso, terá melhores condições de responder com a ampliação da produção à expansão da demanda nos próximos trimestres. O setor agrícola também deverá contribuir positivamente após a forte retração observada no primeiro trimestre deste ano em função dos fatores climáticos. E o setor de serviços tende a manter seu dinamismo ao longo do ano. Paralelamente a esses dois conjuntos de fatores, há também importantes medidas que irão contribuir para o aumento da competitividade e a ampliação do investimento no Brasil. Cito, por exemplo, medidas para aumentar a produtividade, como é o caso do Pronatec, que prevê a capacitação de 8 milhões de trabalhadores nos próximos anos, e o Ciência Sem Fronteiras, que irá financiar 100 mil bolsas para a graduação e pós-graduação no exterior, qualificando profissionais em áreas essenciais ao desenvolvimento econômico do país. O governo também tem avançado em medidas tributárias, como a desoneração da folha de pagamentos e dos investimentos em portos, ferrovias e redes de telecomunicação. Está estudando a desoneração do preço da energia e outras medidas de simplificação e redução horizontal da carga tributária, o que terá impacto positivo sobre o setor produtivo. Outro aspecto digno de nota reside na perspectiva de novas concessões à iniciativa privada nas áreas de infraestrutura de transportes. Em síntese, as profundas transformações estruturais observadas nos últimos anos, combinadas à presença de vários fatores de sustentação da demanda doméstica e importantes impulsos já introduzidos na economia reforçam as estimativas de aceleração do crescimento nos próximos trimestres. E o conjunto de medidas para o aumento da competitividade e produtividade da economia brasileira em um contexto de condições financeiras mais favoráveis deverá estimular a realização de novos investimentos, os quais darão suporte ao crescimento sustentável nos próximos anos no Brasil. É importante destacar, senhoras e senhores, que esse cenário tende a se materializar em ambiente de inflação sob controle. A inflação ao consumidor, após alcançar o pico de 7,3% em setembro de 2011, vem recuando desde então e atingiu 4,9% em junho deste ano, uma desinflação significativa no período. A redução da inflação tem sido disseminada, a variação nos últimos 12 meses tem caído nos segmentos preços livres administrados por contrato, monitorados inclusive no segmento de serviços onde os preços têm se mostrado mais resistentes nos últimos anos. As medidas do núcleo também mostram recuo acentuado à inflação desde o quarto trimestre do ano passado, de modo geral, apresentam evolução similar à da inflação plena. É fundamental destacar que esse declínio da inflação contribui para melhorar as expectativas dos agentes econômicos e é positivamente influenciado por elas. Em outra perspectiva, o recuo da inflação preserva o poder de compra da moeda, beneficiando a sociedade de um modo geral e, em particular, mantém o poder de compra dos salários e alarga o horizonte de planejamento dos empresários. quanto ao cenário internacional, esse continua desafiador. Os Estados Unidos devem manter um ritmo de crescimento moderado. A China está desacelerando, mas tem capacidade e instrumentos para conduzir um pouso suave de sua economia. Em relação à Europa, mais importante do que especular sobre eventuais desdobramentos da crise, é importante estarmos preparados para enfrentá-los. Ainda que sujeito a um elevado grau de incerteza, o cenário internacional permanece caracterizado por um recuo na probabilidade de ocorrência de eventos extremos nos mercados financeiros internacionais. Mas a postergação de uma solução definitiva para a crise financeira na Europa e os riscos associados à desalavancagem de bancos, famílias e governos em importantes economias, manterão o crescimento mundial abaixo de sua tendência de longo prazo. Esse cenário para o nosso país representa um impacto desinflacionário no momento. Na última sexta-feira, foi divulgado o relatório do Fundo Monetário Internacional sobre a Economia Brasileira, que, entre outras constatações, concluiu que o Brasil está muito bem preparado para enfrentar esse cenário internacional adverso. Em síntese, o relatório do fundo corrobora a visão do Banco Central de retomada mais forte do crescimento neste semestre e de convergência da inflação para o centro da meta em 2012. Destaca também que o Brasil está bem posicionado para atravessar a nova fase da crise, graças a reservas internacionais e ao elevado nível de liquidez doméstico e conta com um sistema financeiro sólido, bem regulado e bem provisionado. Senhoras e senhores, antes de encerrar, gostaria de lembrar que o lançamento das novas notas das novas cédulas de 10 e 20 reais é mais uma etapa no processo de completar a segunda família do real. Cédulas modernas e seguras são uma demanda da sociedade e contribuem para o processo de desenvolvimento econômico e social do nosso país. Finalizo, parabenizando mais uma vez, a Casa da Moeda e sua equipe, bem como o diretor Altami com sua equipe que liderou o processo desse importante trabalho de dar seguimento a essa segunda família que em breve teremos ela completa e certamente o país contará com o meio circulante ainda mais seguro para os próximos anos. Muito obrigado a todos e boa tarde. Aplausos Informamos que por questão de agenda o presidente Alexandre Tombini precisará se ausentar desta cerimônia. Passamos a palavra ao senhor Altami Lopes diretor de administração que fará a apresentação sobre as cédulas de R$ 10 e de R$ 20 da segunda família do Real. Informamos que eventuais perguntas serão respondidas durante a coletiva de imprensa. Obrigado. Bem, para quem não conhece apresentem em primeira mão aqui as cédulas de R$ 10 e R$ 20 muito bonitas por sinal. Importante frisar que elas custam cada qual o seu valor de face e estarão disponíveis para troca na parte externa mais tarde. Na verdade essa apresentação é uma apresentação curta e que resume em alguma medida o conteúdo das falas anteriores. Uma apresentação que busca mostrar do ponto de vista da segurança das novas cédulas os seus aspectos principais a questão da acessibilidade já mencionada pelo presidente a transição da primeira família para a segunda família e a estratégia de mídia adotada. Veja, sinta e descubra as novidades do seu dinheiro. Esse é o mote da campanha é um mote já bem sucedido o design dessas novas cédulas assim como o conceito da campanha de divulgação segue a mesma linha do que foi adotado para as cédulas de 50 e 100 reais da segunda família lá em 2010 e a ênfase é no reconhecimento das características do dinheiro pelos sentidos. São elementos de compreensão bem fácil são ações de fácil compreensão como não poderia deixar de ser e que permite memorizar os elementos de segurança destas cédulas. Em relação à segurança existem vários elementos de segurança nessas novas cédulas assim como também naquelas da primeira família mas nós vamos focar aqui em alguns aspectos aqueles que a gente julga os mais importantes para que a população tenha em mente ao conferir a legitimidade do seu dinheiro. É importante sempre esse aspecto é conferir a legitimidade do seu dinheiro. dentre aqueles aspectos que havíamos mencionados tem aí a questão da visão relativamente à visão o que chama atenção é a marca d'água a marca d'água que já contava na primeira família consta aqui com mais relevância com mais ênfase e ao se colocar a cédula em sentido contra a luz o que se observa é o relevo do animal representativo de cada cédula e o numeral representativo da cédula nessa de 20 reais por exemplo eu vejo aqui o mico leão de orado e 20 o numeral 20 assim como nós vemos ali naquela naquele slide por favor o tato o tato é outro elemento de suma importância na identificação desses elementos de segurança portanto nós temos nessas cédulas áreas em alto relevo que permitem ao se passar o dedo sobre elas a identificação precisa da sua legitimidade no caso da cédula de 10 reais por exemplo quando se passa o dedo sobre a legenda república federativa do Brasil existe esse relevo ali também naquele ramalhete de flores e folhas há também esse relevo nas linhas escuras na lateral direita também há esse relevo assim como no canto inferior esquerdo 10 reais também contém esse relevo é importante frisar que na nota de 10 reais o relevo existe apenas na frente da cédula em relação a cédula de 20 esse alto relevo consta não só na frente mas também no verso portanto dos dois lados nós temos esses elementos de segurança na frente o ramalhete de novo o numeral no canto inferior esquerdo e as linhas escuras na lateral direita no verso a legenda Banco Central do Brasil o numeral esquerdo 20 e mais importante o animal o mico leão deourado que tem também um alto relevo que permite pelo tato a identificação da legitimidade desta cédula por favor descubra esses são pontos importantes são pontos muito importantes nas duas cédulas na cédula de 10 reais numeral escondido que já existia também na primeira família mas de uma outra com uma outra formatação e também de uma forma também não tão evidente assim nesta cédula em particular da segunda família isso fica muito mais claro esse trabalho esse design foi muito bem construído de sorte que ao se colocar a cédula na altura dos olhos assim se percebe ver claramente o numeral escondido abaixo desse numeral principal no canto superior direito ao numeral 20 ali abaixo na de 10 também isso acontece isso hoje fica bem caracterizado os dois numerais os numerais escondidos e esse é o grande ponto de avanço nessas cédulas é algo de forte complexidade e assim tem que ser a complexidade tem que ser uma constante de forma a evitar a reprodução mas é a complexidade na produção e a facilidade na identificação esses são os pontos são os elementos fundamentais pra mim essa inovação é o elemento chave dessas cédulas ao se tê-las às mãos se pode ao movimentá-la visualizar a mudança de cor de verde para o azul e mais do que isso essa mudança de cor se dá pela movimentação de uma barra iluminada como está ali brilhando que dá a mudança de tonalidade então esse é um elemento de segurança altamente relevante e de uma simplicidade cabal então eu reputo essa uma inovação muito grande e sem dúvida de uma facilidade traz uma facilidade para a população na identificação da legitimidade do seu dinheiro de tamanho enorme por favor portanto só pra resumir esses são os quatro elementos chave portanto não há muito o que se buscar nessas cédulas do ponto de vista de elementos de segurança identificando-se esses quatro elementos chave isso já é mais do que suficiente pra se atestar a legitimidade de uma cédula o primeiro deles relacionado à visão como eu mencionei a marca d'água com o animal e o numeral o segundo o tato ao se passar o dedo por essas cédulas se descobre facilmente o alto relevo em alto relevo as marcas naqueles pontos em que eu havia mencionado como a legenda como o ramalhete como o numeral então são pontos de fácil identificação o número escondido que se identifica com muita facilidade e por fim essa inovação o número que muda de cor seguido de uma barra de deslocamento dando essa nova tonalidade dando a nova tonalidade ao numeral então são elementos de segurança de fácil identificação mas de muita complexidade complexidade a complexidade é exatamente para se evitar a reprodução os meios de reprodução são cada vez mais sofisticados e portanto nós temos que cada vez mais correr atrás ou melhor ir à frente dos falsários de forma a poder evitar que eles venham a reproduzir essas cédulas com a qualidade que hoje elas possuem por favor no que diz respeito a acessibilidade o presidente inclusive chegou a mencionar a questão do acesso na identificação dos valores das cédulas por parte de deficientes visuais esse é um ponto importante para quem tem visão subnormal a questão da fundamentação de cor quer dizer o padrão de cor de cada cédula muito bem definido dar evidentemente a quem tem uma visão subnormal a capacidade de identificação do seu valor com uma certa facilidade para aqueles cuja deficiência visual é mais grave existe o diferencial de tamanho uma cédula tem diferença de tamanho em relação a outra podem notar que em relação a 10 e 20 a cédula de 10 reais é menor do que a de 20 reais permitindo evidentemente uma identificação do seu valor pronta para deficientes visuais inclusive deficientes visuais gráficos mas mais do que isso há um ponto de identificação que eu julgo da maior importância que são as marcas táteis essas marcas táteis elas constam hoje de maneira muito eficiente no canto inferior direito das cédulas a cédula de 10 reais consta com duas barras na vertical a cédula de 100 reais com três barras na vertical muitos dos senhores provavelmente não haviam percebido essas essas marcas elas identificam cada cédula a cédula de 10 reais duas barras verticais a cédula de 100 reais três barras verticais a cédula de 2 reais da nova família terá uma barra diagonal uma barra inclinada a cédula de 20 reais duas barras no mesmo sentido também inclinada diagonal a cédula de 5 reais uma barra na horizontal a cédula de 50 reais duas barras também na horizontal esses são sinais muito importantes e que são definidos não por acaso em conjunto com a sociedade representativa dos deficientes visuais isso traz uma segurança muito grande para que os deficientes visuais possam identificar o valor preciso das suas cédulas quanto aos elementos de segurança eles também tem evidentemente eles também os tem pelo tato uma importante característica de segurança destas cédulas por favor em relação a transição a transição ela como disse também o presidente ela vai se dar de maneira gradual e a substituição se dará à medida do desgaste natural das cédulas há um outro ponto importante nesse processo de transição nós tivemos as cédulas de 50 e 100 reais lançadas em 2010 tivemos um certo espaçamento para mais uma dupla de lançamentos lançamento de 10 e 20 e programamos para 2013 o lançamento de 2 e 5 reais porque desse espaçamento é exatamente para que o público em geral e também o sistema bancário possa absorver essas características então é tempo suficiente para que se possa absorver essas características de cada par de novos membros da nova família as notas atuais continuam valendo isso também foi dito pelo presidente e esse é o ponto fundamental isso faz parte de um padrão monetário estável como é o real não se tem a necessidade de trocar notas a cada dia então a substituição é uma substituição como eu disse a partir da degradação natural das cédulas e portanto cédulas da primeira família continuam valendo continuam convivendo em circulação com cédulas da segunda família sem nenhuma preocupação não há menor preocupação em trocá-las portanto continuam valendo naturalmente em relação à estratégia de mídia a estratégia de mídia ela começa a campanha de divulgação no dia 28 de julho por que? porque a partir dessa data essas cédulas já vão estar em plena circulação já vão estar em poder do público por todo o país então nós precisamos de uma campanha forte de divulgação de sorte a levar à sociedade essas características e evitar evidentemente a ação de falsários a partir do conhecimento preciso desses elementos que a sociedade evita a ação dos falsários a distribuição por jornais vai se dar através do encarte de cartazes nos jornais de maior circulação no país os jornais nós teremos um período entre 30 de julho e 12 de agosto em relação a rádio e tv televisão aberta e fechada serão anúncios de 30 segundos em rede nacional na tv aberta e canais de notícias na tv fechada circulando entre 28 de julho e 24 de agosto em rádio serão anúncios de 30 segundos também nas 27 capitais portanto cobrindo o território nacional no período entre 30 de julho e 22 de agosto relativamente à internet nós teremos um hot site que deve entrar no ar nesses próximos dias e em que nós vamos ter vídeos de treinamento material de apoio lista com perguntas mais frequentes cartazes folhetos explicativos dos elementos de segurança e cartilha todos esses elementos todos esses instrumentos poderão ser baixados e impressos então essa é mais uma facilidade que se coloca para a população evidentemente que mais informações a respeito deste processo nós teremos também no nosso site no www.bcb.gov.br essas são as informações que eu gostaria de passar aos senhores e nesse momento eu os convido a assistir ao anúncio da TV um filminho de 30 segundos muito interessante muito obrigado com esse atacante não dá o cara não vale 10 reais mas não vale mesmo ainda mais agora com a nota nova você já viu tem marca d'água com o animal e com o valor da nota alto relevo é novidade o número que muda de cor isso é arte se o futebol daquele cara fosse assim ele valeria o dobro o que? uma nota de 20? é ruim hein é nova também a segunda família do real cresceu chegaram as novas notas de 10 e 20 reais que maneiro cara olha só confira sempre os itens de segurança informamos que já não foi eles você acompanhou ao vivo o lançamento das novas cédulas de 10 e de 20 reais a cerimônia foi realizada na sede do Banco Central em Brasília as novas cédulas entraram em circulação hoje por meio dos bancos comerciais dos caixas automáticos e da rede de comércio não há necessidade de trocar as notas antigas por novas na rede bancária pois as duas famílias conviverão em circulação por prazo indeterminado e daqui a pouco a gente volta com a entrevista coletiva sobre as novas notas de 10 e 20 reais continue com a gente NBR e a TV do Governo Federal um um uma me 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 um um me 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 me